O desenvolvimento cria uma maldade na sociedade que agora estamos a identificar que é o feminicídio. Antes nós tínhamos violências domésticas, sim, mas não até esse ponto onde um homem consegue matar a sua mulher. Isso já não podemos tratar como violência doméstica. O que aconteceu com a Fátima é que ela foi vítima de violência doméstica, só que num grau muito alto onde ela perdeu a vida. Mas antes dela perder a vida, ela entrou em coma. Entrou em coma e o marido foi preso. Mas por se tratar de uma violência doméstica, em que muitas vezes banalizamos, a sociedade banaliza esse crime, que é um crime que pode ser tratado com a família, que a família pode sentar e debater, e educar o marido, educar a mulher para não voltar a acontecer, o marido foi solto. Ela é em coma, o marido é solto, porque estamos diante de uma violência doméstica. É um crime que pode ser resolvido no seio familiar ou mesmo no tribunal comunitário do bairro. Então podemos soltar o marido. Mas aí a Fátima vem perder a vida. Agora estamos atrás do agressor e o agressor se encontra foragido. Então já não podemos tratar isso apenas como violência doméstica. Estamos diante de um crime de feminicídio. Crime de feminicídio onde há ódio e agressão com a intenção de matar. Porque se esse agressor fosse acusado desse crime, ele não iria sair, porque a intenção dele é de matar. Infelizmente, a violência doméstica é banalizada. É uma violência séria que leva à morte, mas é banalizada. É um crime que vai se resolver entre a família, entre a comunidade, entre o bairro, o tribunal do bairro vai responder. Então podemos liberar o agressor. Mas se formos olhar isso para um grão mais elevado, podemos ter exemplos de países que têm casos recorrentes, como o Brasil. Então, quando vamos acusar já o agressor de crime de feminicídio, muda de figura o crime. Já tem que ter uma noção que a pessoa fez aquela agressão com a intenção de matar.